Aos 17 anos, Murilo apostou na educação profissional para se preparar para o mercado de trabalho. Assim, como a gente, quando é jovem, a gente quer, de fato, buscar as nossas coisas, eu acho que um curso técnico preparando a gente para o mercado de trabalho, possibilitando isso, ajuda bastante. No caminho para a qualificação, um morador de Fortaleza, no Ceará, encontrou uma escola sobre rodas. Murilo é aluno do programa Senai Unidades Móveis, que oferece cursos de 40 a 320 horas de iniciação, qualificação básica, aperfeiçoamento e especialização profissional. Desde 1982, em torno de mais de 10 mil pessoas, nesse período todo, com certeza, feito esse tipo de capacitação dentro da unidade móvel. Nós atendemos essas pequenas localidades com as nossas unidades móveis ou com parcerias, em que nós conseguimos, dessa forma, a ter essa abrangência de estar em quase metade dos municípios brasileiros, tendo em torno de 600 escolas fixas e 500 unidades móveis, o que permite para nós uma flexibilidade enorme de atendimento da demanda industrial. As aulas, elas são realmente muito boas, os docentes são muito bem instruídos e várias coisas eu já aprendi aqui, que eu estou levando para o meu dia a dia e com certeza eu vou levar.